Este é Nelson, o jogador que se estreia hoje com a camisola portuguesa. Não chegou Figo. Alçosa ainda. E pode marcar Portugal. E a primeira bola de Portugal marcou Luís Figo. Bola de Portugal, Figo a marcar aos 4 minutos na primeira parte. Luís Figo a marcar o primeiro golo de Portugal. E como era desejado o José Eduardo, um golo nos primeiros minutos. Que por um lado pode libertar a equipa, mas que certamente não vai fazer com que o Cânia também se abra. Porque o esquema deve manter-se dentro. Eu penso que sim. Vamos ver através da repetição aqui da jogada. A assistência do Domingos, que não foi nada egoísta. Repara-se aqui outra vez. Boa assistência do Domingos. E bela execução do Figo com a parte interior do pé. Portanto, com uma bola muito tensa pelo chão, muito dificilmente defensável pelo guarda-redes. Mas eu estou convencido que o Fernando Couto e o Jorge Costa, realmente, a bola tem de ser metida à maior altura, ou tensa. Ou então pelo ar, na direção da cabeça destes dois jogadores, que jogam bem de cabeça. Segundo canto para Portugal. E o segundo gol. Segundo gol do Portugal é o Marte, secretário. Segundo gol do Portugal, ambos na sequência do pé da peste canto. Marte agora secretário para a equipa portuguesa. Um corte incompleto ao primeiro posto por parte do defesa da Letónia. E secretário a fazer o segundo gol aos 19 minutos da primeira parte. Cá está a repetição. Ponto batido por fone e o corte incompleto com o secretário a fazer o segundo gol do Portugal, sem dificuldade, ao metro da linha do golo. E hoje vai Eduardo, para além de ser um golo do descanso, é curiosamente o segundo gol a partir de bola parada, nos dois cantos do que Portugal dispôs, daquele lado, os dois únicos do... Dois jogadores, se não estivesse o secretário do Figo, também teria marcado dois jogadores no sítio certo para marcar. Exatamente, de qualquer forma beneficiaram da ajuda involuntária, é óbvio, da parte do jogador da Letónia, que cometeu um erro infantil ao cabecear a bola para trás e colocando, fazendo o trabalho que normalmente faz o avançar. E Portugal para já, a cumprir os objetivos, 20 minutos na primeira parte, a ganhar por 2-0, e pode fazer o terceiro secretário, e a deixar antecipar-se agora. Não era secretário, era Rui Costa. Não sentiu o defesa nas costas e depois perdeu a bola, e mais uma oportunidade agora com o Domingos. Pode fazer o terceiro para Portugal, e... É mais um golo de Portugal, e já está a equipe da portuguesa, com 3 minutos de vantagem, e deu apenas 10 minutos de jogo. Portanto, o Domingos, 3-0 para Portugal. Se isto continuar assim, naquele pouco, já não levanta do equipe portuguesa, se levanta para festejar. Agora já está a região de Letónia, que estão a levantar para festejar o gol. Nós estamos a equipe de São Domingos. Este era o passo na diagonal, e um espaço muito grande entre os portuguesas e o João Eduardo. Um passo também magnífico de Paulo Sousa. Não é um vão que lhe chamam o maestro. Sim, realmente o Paulo Sousa não é exatamente um grande especialista a fazer... O António Oliveira chamou a atenção aos jogadores de Portugal para uma situação em que quem está a fazer mais ou menos o apelo do Paulo Sousa agora é o secretário, mas ficou um buraco muito grande entre o secretário e os restantes médios, o que deu um espaço para que a equipe da Letónia tentasse o ataque. Agora há de cobrir o espaço e o golo da Letónia. O golo da equipa da Letónia a descobrir o espaço entre os centrais portugueses. E a Letónia a marcar aos seis minutos na segunda parte. O golo da Letónia marcou Rinkus. Na sequência de um ponto a pé de campo, a Letónia a reduzir Rinkus marcou 3-1. Vemos o lance em repensão. Nelson tinha ido à dobra. Jorge Costa estava na marcação outro jogador e Rinkus não teve dificuldade em bater. Vitória Bahia. Há está o lance em repensão. E a equipa da Letónia a reduzir. José Eduardo. Cheve-lhe a cobre. Fazer o corte. E dois contra dois no contra-ataque da Letónia. Figo a aproximar-se muito e há um espaço nas costas de Figo e pode marcar a Letónia o segundo e marca. Segundo golo da Letónia. A sete minutos no fim da partida, a Letónia marca o segundo golo. E o jogo que parecia resolvido ao intervalo, José Eduardo, pode complicar-se. Sim, mas basta agora os jogadores potentes terem alguma cautela ou não facilitarem como têm estado a facilitar. E sobretudo na zona central do meio-campo. Tem sentido uma superioridade da parte da equipa da Letónia que não será estranha com certeza ou a subdiviação do Paulo Sousa. Pensou-se como nós pensámos que o jogo estaria resolvido, mas o futebol é realmente imprevisível. E neste caso, Jorge Costa, que eles...